E eu não podia falar de fundações Sem falar com o Sérgio André Ferreira Isso aí seria uma heresia Não vou perguntar quem é Sérgio André Ferreira Porque já o fiz em outra edição do programa Personalidade O que eu vou perguntar hoje É por que o senhor se dedicou ao estudo das fundações Tentando ser um pouco mais claro na minha pergunta Fundações de direito privado Elas podem ter uma série de vertentes Mas não são exatamente vertentes da área administrativa Onde o senhor pontifica É livre docente na área Tem doutorado Tem meu professor na UERJ No catete E é a área de seu domínio Por que as fundações de direito privado Se tornaram um assunto de sua preferência? Bom, preliminarmente Quero saudar a todos os eminentes colegas Grandes amigos Que estão aqui conosco E dizer da satisfação Em poder participar desse evento Com relação à pergunta Eu queria explicar primeiro Um aspecto pessoal Desde a faculdade Eu sempre preferi Os aspectos sociais do direito A outros aspectos Um aspecto empresarial E assim por diante Então Considerando O aspecto social Eu me encantei Desde logo Com as fundações Primeiro Com relação Às fundações Realmente criadas Por particulares Depois Por influência Do professor Caio Tácito As fundações Também de direito privado Mas criadas Pelo poder público Foi objeto até Da minha tese Para docência Lá no catete Então Eu formei um acero Muito grande Bibliográfico Sobre a matéria E também O outro aspecto É que Eu sempre Eu estagiei No Ministério Público Em 1960 e 1961 E me encantei Com o Ministério Público Por isso Desde logo Quis fazer o concurso Para O MP O famoso Campo da Serenha É E eu Me encantei Também Com o aspecto Social Do Ministério Público Fui aluno Do professor Roberto Lira E ele Com aquela Capacidade Oratória Ele dizia Que o Ministério Público Tinha de evoluir Para ser o Ministério Social Tanto Dá um sentido Protetivo Às suas atuações Então Considerando Esse aspecto Eu Encantado Com o lado Social Do direito Com a matéria Fundacional E do outro lado Com o aspecto Social Do Ministério Público Eu considerei Que O aprofundamento Dessa matéria Fundacional Seria para mim Muito interessante E que depois Eu poderia De alguma forma Ainda não se vislumbrava A criação Da curadoria De fundações Mas já Achava que poderia De algum modo Ser útil Ao Ministério Público Que é a sociedade Estudando fundações O que ocorreu Para ainda Se verificar Um aprofundamento Maior Dessa Desse Contato Com as fundações Foi o fato De que O professor Clóvis Paulo da Rocha Tornou-se Nosso procurador-geral E desde logo Ele se preocupou Com o papel Do Ministério Público Em relação Às fundações E Brincava comigo Sempre que se encontrava Comigo Dizia Olha Eu vou criar Um órgão Específico Para as fundações E Você Vai ser chamado A atuar lá Já Ele tinha Tido notícias Da tese Sobre as fundações E Portanto Isso também Me fez Aprofundar Ainda mais O estudo Das fundações Em relação Ao Ministério Público Caio Tasco Roberto Lira E Irmão E Irmão Odilon dos Andes E Clóvis Paulo da Rocha Realmente Convenceram Muito bem O senhor Para Fundações Sendo que O doutor Clóvis Paulo da Rocha Tirou Segundo lugar No concurso dele E sempre foi um Grande civilista Foi Grande civilista Sei disso Tanto é que a biblioteca dele Depois foi comprada E atualmente Faz parte do acervo Da biblioteca Institucional Do Ministério Público Tá Tanto é que a biblioteca do acervo Tanto é que a biblioteca do acervo Tanto é que a biblioteca do acervo